Quando são 17 horas e 9 minutos, começa. Estrela a zero, Sobradinho zero. E a galera fazia uuuh! Ele fez pose, debaixo da trava errou a cabeçada. Zero a zero! Aqui na ponta direita. Bateu? Dominou? Oba! Pela linha de fundo! Começou com outro volume de jogo, a equipe do Estrela. Saiu o caramuro rápido. Quebrou bonito. Bateu? Defendeu o Vitor. E ganhou na dividida. Vai bater dali? Vai bater dali? Feito o pivô. Se viu na defesa. Atrave! Pela linha de fundo! É tiro de merda! E aí? Ai, caralho! Sobradinho no ataque! Abelô Deu uma bola Estrela no ataque Falta Todo mundo reclamou Vai todo mundo em cima dele Vamos ver Ela lá na lateral Será que vai ter uma jogagem ensaiada? Está autorizado Bateu, cabeceou Defendeu o goleirão Estava jogando rápido Dominou o zagueiro Está lá no pé do Gabriel Perou errado Bateu Defendeu o goleiro Botou pela linha de fundo Cabeceou Para fora Olha o perigo Olha o perigo Trabalhou Bateu Para fora Falta lá Na direita A favor do Estrela Para fora Deu pênalti Deu pênalti Deu pênalti É pênalti Pênalti a favor do Estrela Começou melhor Nesse segundo tempo A equipe do Estrela Pode abrir o marcador Com essa cobrança de pênalti Vitor Está autorizado Três passos para trás Bateu É Gol Do Estrela Vitor Vitor A Tchau, tchau. Quando são 17 horas e 24 minutos, estrela 1 a 0 na cobrança de pênalti dos Vitor. E o goleiro Vitor nada pode fazer. O time dos Estrela parece com mais vontade do que a equipe do Sobradinho. A impressão da equipe do Sobradinho. Tocando no lateral. Tocando nada. Tocou aqui no meio, defendeu Vitor. Fizou o time. Fizou pra ele. Bateu. Ih, furou o zagueiro. Gol do Estrela Quando são 17 horas e 30 minutos Estrela 2 Sobradinho 0 Gol do Estrela Estrela 3 a 0 2 gols em 2 minutos Alô galera do Estrela Faz a festa Passou raspando Estava passando o sufoco aqui pelo Sobradinho Desarmado Mandou seguir Boa bola Tocou do outro lado Recebeu Bateu E defendeu Vitor Bela triangulação da equipe do Estrela Desarmado Quando terminou Jogando futebol fácil E avança mais 3 pontos na tabela Brigando cada vez mais para firmar no G8 E entrar na briga forte no mata-mata Barba E aí Existe Where E aqui E aí E aí Obrigado.